Fala, meus nega! Tudo certo? Bom e parecia que mais uma amizade da internet ia ser eterna, só que não, né? Então se você gosta de ver fofoca, de ficar por dentro dos últimos acontecimentos das coleguinhas youtubers e das subcelebridades, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like pra mim aqui e de comentar aqui embaixo o que você achou desse barraco. E, gente, cortei cabelo. Ele tava muito comprido, eu usando ele muito preso, me dando muita dor no couro cabeludo. Então eu esperei chegar no comprimento que eu tinha que cortar pra poder doar, porque se eu cortasse antes ia ser um cabelo perdido, já que eu tinha esperado tanto tempo. Eu resolvi não só pensar em mim, pensar no próximo. Se vocês quiserem eu faço um vídeo contando como vai ser o processo de doação, afinal eu cortei em casa, não tenho a mínima noção de como eu vou fazer com esses 24 centímetros de cabelo. Temos dois tantos desse, o que é bastante cabelo. Então vamos falar da fofoca que não quer calar, né? Isso que estava acontecendo a semana de moda de Milão. E foram em um projeto pra lá. Racaminelli, Evelyn Hegley e Mari Maria. O que que aconteceu? Todo mundo achava que era um projeto onde as três teriam que marcar arrobas, enfim, aquela troca toda de publicidade, né? Por conta delas terem ido com a viagem e tudo mais que ia acontecer lá pago. Só que logo que chegou lá, né, teve um vídeo que a Mari postou onde ela se maquiava com os produtos da Evelyn. E parecia que a Evelyn não aceitou muito bem aquele vídeo, porque não teve nenhum comentário, nenhuma divulgação, nada da parte da Evelyn. Até aí começou a levantar as lebre ali, que algo não estava certo. Tivemos o primeiro desfile lá das marcas, e Mari Maria não foi pro desfile como era o combinado, como foi Evelyn Hegley e Racaminelli, né? E aí começaram os boatos mesmo, e todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, e todo mundo especulando na internet, até que estourou a polêmica de fato. Mari Maria tinha sido cancelada de todos os eventos, os ingressos dela do Fashion Week tinha sido cancelado, ela não estava mais no mesmo hotel que a Evelyn Hegley e a Racaminelli, e quando todo mundo começou a se perguntar se as duas teriam brigado, né? Porque seria mais uma amizade da Evelyn que teria terminado. Tem muita explicação na internet. Só que aí veio muita coisa tona, veio uma brincadeira da Mari Maria com a Evelyn, que nem os seguidores da Mari Maria aceitaram muito bem essa polêmica, que foi ela dar um susto na Evelyn Hegley. Quando ela se maquiou, que ela gravou o tal vídeo com os produtos da Evelyn, quando a Evelyn volta pro quarto do café da manhã, ela recebe a Evelyn dando um susto. Só que tá a internet inteira sabendo que a Evelyn tá grávida de um processo não natural, né? O que demanda um pouco mais de cuidado e de... Como nós vamos dizer, né? Porque não é porque é uma gravidez que não é natural que ela seja de risco. Porém, a da Evelyn é, por conta de todo o histórico dela já ter perdido dois bebês, e é nítido na hora da brincadeira que a Evelyn não gosta nem um pouco do que aconteceu ali. Até que Mari Maria veio a público e falou que realmente a participação dela do evento tinha sido cancelada. Ela falou que ela foi humilhada e que, enfim, ela realmente tava tentando adiantar a volta dela pro Brasil, porque ela não desejava pra ninguém o que tinha acontecido com ela ali. Em contrapartida, a contratante veio também pra internet aí, né? Falar que não foi bem assim, que quem não cumpriu com a parte dela foi a Mari Maria, que a Mari Maria foi uma decepção, que ela não queria marcar os arrobas, que ela não queria fazer o combinado, que ela não foi no desfile, que estavam esperando ela. Só que aí, Mari Maria soltou uma bomba, gente. Ela contou que ela arcou com tudo. A viagem, os ingressos pro Fashion Week, alimentação. Então, assim, se ela tá pagando por tudo, por que que ela teria que marcar os arrobas só por amizade? É o trabalho dela. Então, assim, não acho que se realmente foi isso que aconteceu, ela agiu errado. O que ninguém esperava é que apareceu a Lohaine, né? Eu vou por o arroba dela aqui, porque o nome dela, pra mim, é muito complicado pra falar. Que fez o mesmo projeto no ano passado, com o pessoal também do YouTubers in the City, e disse que ela também foi muito humilhada, que ela nunca passou o que ela passou naquele dia em Milão. Ela não esperava ser humilhada daquele jeito, que ela ficou horas num shopping chorando sozinha, porque ela não sabia como reagir àquilo. Só reforçando a história da Mari, de que realmente ela teria pago por tudo, teria ido nessa viagem por amizade com a Evelyn, por querer estar junto ali naquele momento, né? A primeira viagem internacional da Evelyn, depois que ela anunciou pra todo mundo que ela ia ser mãe. Só que algo deu muito ruim nisso, né? A criadora do evento querendo limpar a barra dela, a Mari dizendo que não tinha o que cobrar dela, afinal, ela tava agindo por conta própria, né? Ela estava bancando tudo aquilo ali, e foi se criando uma polêmica, uma polêmica, até que começou a se especular se realmente a amizade das duas, depois de tanta coisa, sobreviveria. E hoje, a Mari curtiu um comentário, que falava que realmente as duas agora iam se afastar. Afinal, a Evelyn hoje também postou, hoje ou ontem, postou no Instagram dela, agradecendo a moça que estava fazendo o evento, agradecendo por ter levado a raca, que a experiência foi fenomenal, foi incrível, enfim. E em nenhum momento citou a Mari Maria. Então, a gente nota que as duas partes estão muito magoadas nessa encrenca toda. O que eu vejo de tudo isso, e eu já passei por isso, é... Se você tiver um projeto, se você tiver algo que é seu, não tente carregar um amigo, mesmo que ele vá pagar pelo trajeto, pela alimentação, mesmo que ele vá bancar tudo da parte dele. Segue o seu caminho, faz você o seu. Uma vez eu tinha um evento em São Paulo, eu tinha uma amiga daqui de São Carlos, blogueira também, e a gente não se desgrudava na época, era uma amizade muito forte. Resolvemos as duas ir para São Paulo, e chegou lá, eu tinha parentes, então, até em São Paulo, queria ficar na casa dos meus parentes depois, para descansar um pouco, para ir sim, voltar para São Carlos, ia voltar no mesmo dia, mas não assim que acabava o evento, né? E a gente acabou discutindo no dia por besteira, porque ela queria vir embora direto, porque o marido estava esperando, porque o evento não tinha sido aquilo que ela esperava, porque ela achava que ela ia chegar no evento, e muita gente ia conhecer ela, e chegou lá, ninguém conhecia, ninguém respeitou. Eu já tinha amizade com algumas meninas, eu não fiquei tão deslocada quanto ela, e isso eu senti que mexeu na vaidade dela. Então, assim, eu acho que existem alguns momentos onde a amizade pode chegar a atrapalhar, principalmente uma amizade quando a gente sente que está muito íntima da pessoa, que a gente sente que faz parte da vida da pessoa, a gente se sente no direito meio que de querer controlar, mudar as coisas, e nem sempre a gente tem esse direito, esse poder. Porque, assim, eu não sinto que a Mari seja uma pessoa de inventar histórias, de mentir. Nunca vi nenhuma fofoca sobre isso dela na internet, então, eu acho que houve um desgaste das partes da contratante, que deve ter anunciado para todo mundo, que teria a Mari Maria no trio, né? E isso gerou muita espera dos contratantes, das pessoas que estavam ali envolvidas, né? Afinal, seria uma divulgação de peso, mas como ela foi por conta própria, ela não se sentia obrigada a fazer tudo isso, as outras duas já estavam com o contrato, com tudo certo, então, acredito que houve meio que um desequilíbrio, uma falta de conversa antes de tudo acontecer. A Mari envolveu uma terceira pessoa, que foi o maquiador dela, que ela levou junto, que eu não vejo o porquê, já que ela se maquia muito bem, mas eu acho que, com medo de algo dar errado, talvez sexto sentido funcionando, ela já levou uma outra pessoa para ela não ficar sozinha, excluída. Não vamos julgar, não vamos sair despejando ódio, nem no Instagram de uma, nem no Instagram da outra, porque, afinal de contas, somos todas mulheres, e temos que nos apoiar, tá? É tanta coisa ruim, que quanto menos energia ruim, a gente espalhar melhor. Eu espero muito que, assim, quem entrou aqui no vídeo tenha entendido, que foi meio que um resumão, de tudo que aconteceu, para dividir com vocês, assim, que na minha opinião, não teve certo, não teve errado nessa história, e sim, uma coisa muito mal combinada, muito mal decidida, no meu ponto de vista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, e até o próximo vídeo.